Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então galera, já deixa o seu gostei galera E gente, se inscreva aqui no canal galera, que é muito importante E galera, logo com isso gente, já ativa as notificações galera Porque... Porque quase o dia que tem vídeo novo aqui no canal Então você tem que se inscrever aqui no canal E ativa as notificações galera, porque gente No vídeo de hoje galera, eu vou estar falando duas motos Duas motos que... Mano, esquecendo a palavra Esquecendo a palavra Duas motos que eu quero ter quando eu crescer Né mano, porque agora também não dá Porque eu vou tirar com carteira que é teste, também não dá né mano Então, já daí, já galera Deixa nos comentários qual moto que você prefere Lembrando, vou estar falando a minha moto Duas motos que eu vou estar preferindo Então já fale duas motos que você prefere Ou ter uma e a mesma uma né Então galera Eu não sei se vou estar colocando a foto da primeira moto Que eu vou falar E galera, a primeira moto que eu quero ter quando eu crescer Beleza mano, que eu amo muito essa moto Mano, que quando eu vejo essa moto É, eu fico assim ó Aí, mas eu acho que quase cai De tanto que eu gosto dela E mano, eu fico pela cara de sono mano Olha isso a cara de sono Mano, eu fico muito sono Mas não importa E galera, a primeira moto que eu quero ter quando eu crescer Galera, é nada mais, nada menos Do que uma XJ6 Galera, editor Coloca aí né mano Não sei se no caso sou eu né Editor, coloca aqui Ou não sei lá Que tá aparecendo se eu conseguir colocar Coloca aqui Eu vou estar colocando aqui em cima Um desse lado aqui Aqui no canto Aqui no canto Eu vou estar colocando pra vocês verem Que é nada mais uma XJ6 galera Gente, é uma XJ6 Beijo, mas Victor Com a XJ6 Tem vários modelos Tem a 2012 Acho que nem se tem a 2012 mano Eu não sei se tem E tem a 2012 Acho que é a XJ6N E tem a 2016 E galera O que eu quero ter É a 2016 Só que Victor Você, quanto que você vai ter essa moto Você vai ter só pra 2020 2000 Alguma coisa Galera, realmente Mas mano Eu não sei Pior que não sei se Vai existir essa moto ainda Pior, mano Que nem eu sei Mas enfim galera Não importa se vai ter outra XJ Não É o que eu gosto muito da XJ Então Essa é a minha primeira moto Beleza E galera Então se também Se você quiser saber mais dessa moto Galera Vai no Google Beleza É só pesquisar ela É Foto da XJ6N Que mano Você vai estar vendo ela Victor Mas quantas cilindradas Que ela é? Galera Ela é umas 600 Beleza Se não me engano As 600 cilindradas E é isso aí E galera Segunda moto Que eu quero ter Mano Que velho Eu briso muito Mano Tipo Praticamente Toda vez Quase toda vez Eu vejo ela Mano Mano Eu briso muito Galera Isso era muito moto E a segunda moto Que eu quero ter Galera É nada mais Mas com o Hornetão Mano Então eu vou tentar Colocar a foto Aqui em cima Pra vocês Nada mais Mas com o Hornetão Galera Sério Eu gosto muito Da Hornet Não é porque Ela é melhor Não é porque Ela corre mais Mas sim porque Mano Ela é a minha preferida Galera Tipo mano É cada um É cada um tem Seu gozo Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro A XJ E a Hornetão Eu quero ter Duas motos Não é Vitor Mano Você não vai conseguir Ter duas motos Vitor Você não vai conseguir Bancar duas motos Mano Vamos ver Então Você não vai conseguir Bancar duas motos É difícil Então galera Vou fazer o seguinte Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E mano Se você gostou Esse vídeo Já caramba Dando like Já se inscreve No canal Se você não for Ative as notificações Meu canal Se você não tem vídeo Não gostei Se você já tem As notificações Galera E mano Não se esqueça De passar todos os dias Aqui no canal Porque é um negócio De novo Aqui no canal Então não perca Nenhum vídeo Que mano O canal está tendo Vários vídeos Para vocês Todos os dias Então é isso É isso É o final Se você gostou Deixa o like Se inscreve Não gostou Com os amigos Um forte abraço E a nós Valeu Falou Fui